e aí galerinha aqui é o baixa que meio ponto blogspot.com.br é vou mostrar pra vocês como está resolvendo um problema da hp de alguns impressora você instala ela perfeito está tudo bom só que ela escaneia só que na hora de imprimir ela não está imprimindo semana ela fica esperando para imprimir não funciona então galera é esse que é o blog se inscreve nos anúncios aqui clique em todos os tops aqui você pode fazer o download para esses pedidos aqui tem um chat exemplo se divertir ainda vamos começar primeiro se vão baixar um assistente da hp que você encontra no site da hp mas também possa deixar embaixo do vídeo para vocês baixarem o assistente galera vocês vão vocês vão baixar esse assistente zinho e esse assistente zinho ele vai ser usado para a gente poder identificar o defeito zinho e consertar essa é a terceira impressora que vem com esse mesmo probleminha pra mim resolver eu vou abrir aqui pra vocês o todo instalado aqui como podem ver né estou usando muito funcional desk jet 3050 e vou abrir pra vocês verem do que eu tô falando quando vocês abre ela não funciona a impressão como se o cabo de dados não tivesse conectado mas está conectado porque ela escaneia mas não imprime esse aqui é o assistente zinho galera esse assistente zinho aqui ó esse assistente zinho aqui que vocês o que a gente vai usar hoje você baixarem ele aí eu vou esperar abrir aqui para mostrar pra vocês aqui galera ó ó abriu só que está aqui conectar a impressora aquele mesmo enga-lenga do início quando você instala e não funciona né vou fechar aqui aí aqui eu vou continuar próximo aí vai e não funciona aí aqui ó aqui tá conectado já era para assumir isso aqui que era para ir direto só que não funciona terminar eu vou abrir agora o assistente dá dois cliques sobre ele que ele vai abrir vamos esperar ele abrir aqui ele aqui já tá abrindo fazer passo a passo pra você já ser um pouco longo mas vai ser melhor é bem simples aqui muita gente baixa os drives já fiz isso na primeira vez instalei drive novamente desinstalei e não resolveu então aqui ó o abrio hoje aqui pra vocês verem eu vou imprimir mandar imprimir isso aqui ó imprimir aqui em imprimir vou selecionar impressora né aqui ó não tem a impressora não tá aqui só que ela tá instalada fecha aqui só para vocês verem mesmo vou fechar aqui o assistente conectou o produto das que já que usb aí vocês vão ter instalado aqui instalado vocês clica avança é que corrigir impressão ou digitalização de realização galera é o scanner o seu defeito foi esse né o meu é na impressão então clicar em pressão é que tal você tem que ir nesse computador então você não tem que clicar aqui para obter isso então você vai ter que baixar então clique aqui se o seu foi escana vocês coloca aí aí é mesmo processo vão ele vai meio que é fazer toda a instalação novamente vai levar para os sites baixos precisar e ele sozinho faz isso então você não vai precisar fazer configuração manual não aqui vocês vão escolher o seu sistema operacional galera o meu é o já identificou aqui que é o windows 7 64 bits e clique em avanços caso você não sabe qual é de vocês vão no meu computador clicar na direita do mouse em cima do meu computador vai estar lá avisando a mensagem dizem que é o qual é o meu é o windows 7 64 bits clique em avança aqui galera aqui vocês vão escolher qual vocês vão baixar os drives completo né eu prefiro completo que é o primeiro e aqui é o básico né então aqui ó dívida completo da hp deskjet vocês clique em download vai começar a baixar e aqui tá já tá começando a baixar vou vir aqui no downloads já concluiu o download eu vou dar dois cliques aqui pra abrir executar e aqui pode fechar que eu abri duas vezes e tá extraindo aqui a versão completa do assistente aqui aqui já está instalando como a gente instalou a impressora naquele aquele processo todo aqui galera é como se isso aqui for o que tá faltando de que ficou faltando a instalação deu erro é mais ou menos isso que ele já identificou o que é que tá o recomendado pra gente fazer só a gente clicar em próximo ler aqui os termos de uso clique em aceito e próximo mas se você tivesse escolhido a versão básica minha vinha aquele negócio de criar imagens as coisas todas que tem na impressora quando você instala né acabar aqui a instalação vai demorar um pouquinho aqui galera vocês vão escolher agora como como você vai fazer isso aqui se você usa sua impressora através da da internet que é o que ela tem um wi-fi zinho pra ser impressa ou através do cabo usb selecionar selecionou aqui o usb próximo vocês podem estar fazendo assim aqui né porque essa opção aqui no tempo com a conexão usb só pela através do wi-fi né então clique em sim e aqui vai identificar a impressora né aí a gente identificou que isso não estava acontecendo logo no início do vídeo aí a gente identificou começou a instalar os drives novamente aqui e agora vai começar a funcionar a impressão aqui ó vocês cliquem próximo e já tá bom então agora ela já tá funcionando você já pode imprimir no word já tá funcionando também aqui é o último final da próximo pra concluir agora né galera você desliga sua impressora dá um tempinho liga novamente e agora vamos imprimir clica aqui imprimir aqui tá em dispôr onde note seleciona a impressora né deskjet aqui esperem reconhecer aqui as configurações e imprimir ó já tô imprimindo aqui é isso aí galera baixa aqui mesmo .blogspot.com clique em gostei comenta e compartilhe nosso vídeo valeu qualquer dúvida deixe embaixo do vídeo e aí e aí e aí tchau 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 tchau